E tem também as consequências de privacidade. Hackers expõem dados de 92% de usuários no LinkedIn, do LinkedIn. Aí imagina, 92%. São quase todos os usuários do LinkedIn, incluindo estimativa de salários. Aí imagina, olha só, endereço de e-mail, nomes completos, número de telefone celular, endereço de residência, histórico da localização do usuário, que era compartilhado com o LinkedIn e ele deixou vazar, e no caso é da Microsoft, se você não sabe, o LinkedIn pertence ao Microsoft. Username, histórico de experiências pessoais e profissionais, gênero e informações de outras redes sociais integradas ao LinkedIn. Aí você imagina, o que dá para se fazer com todos esses dados? O que um atacante pode fazer? Ele pode criar uma conta no seu nome, uma conta falsa, e realizar golpes em seu nome. Ele pode usar o seu contato para entrar em contato com as pessoas que você se comunica e aplicar golpes nelas. Veja como a perda de privacidade impacta diretamente na sua segurança. Dados foram vazados, e isso passou a ficar na mão de criminosos que vão explorar a sua segurança. Mais consequências de privacidade, aqui no caso do WhatsApp. Um documento que foi compartilhado por um indivíduo que não quis se identificar, a Rolling Stones, que é uma empresa de mídia lá dos Estados Unidos, diz que os federais, eles podem acessar qualquer conversa em tempo real no WhatsApp. Isso é claro, são rumores, né? O FBI, eles não vão afirmar isso, não vão dizer que sim, nem o Facebook. Mas, onde há fumaça, fogo, né? E, atenção, aqui é outro exemplo, quase 500 milhões de usuários, pense mais uma vez em cada usuário, que teve os dados vazados no WhatsApp. 8 milhões deles foram brasileiros. Será que você está nessa lista? Será que você, você que usa o WhatsApp, estaria você nessa lista de dados vazados? E na mira agora, de atacantes? Mais consequências de privacidade. Executivo da Microsoft, que acabou saindo da empresa, a Microsoft disse que demitiu ele, a gente não sabe por que que ele foi demitido, mas ele disse que os americanos, eles são alvos de solicitação de dados à Microsoft. Que a Microsoft, ela recebe milhares de vezes ao ano, requisições de dados. Milhares de vezes ao ano. Milhares de vezes ao ano, significa que é o quê? Cinco vezes? Dez vezes ao dia? Então, você não está privado utilizando esses sistemas de Big Tax, que eles são inerentemente não privados e não seguros. E, enquanto a maioria das pessoas forem alheias a tudo isso que eu acabei de mostrar aqui, e continuarem acreditando no conto de fadas de que as soluções das Big Tax são seguras, enquanto elas não derem a devida importância à sua privacidade e segurança no meio digital, e se aprimorarem como indivíduos, ou seja, serem capazes de se proteger dessas ameaças, essa realidade continuará. E esses exemplos, exemplos como esses, continuarão se repetindo dia após dia, ano após ano. E aí eu te pergunto, você ainda faz parte desse grupo de pessoas que usam esses sistemas, que usam esses sistemas e programas inseguros? E que não faz ideia de como navegar minimamente com segurança? Se sim, é, você está tendo agora a oportunidade que eu tive na época de refletir. Será que você pode continuar correndo risco com a sua privacidade e segurança, a segurança dos seus dados, seus arquivos importantes? Será que você vai continuar correndo esse risco? Será que você pode continuar correndo esse risco? É uma reflexão que eu fiz na época, e isso me motivou a me proteger na internet. E eu espero que isso te motive também. E se você não acredita, é só você dar uma olhada nas políticas de privacidade, porque lá está tudo às claras. Políticas de privacidade é essas que você provavelmente nunca leu, e eu sei. Você tem mais o que fazer, porque ficar lendo aquela política de privacidade chata e tediosa. E aí, eu comecei, no início da minha jornada, uma das coisas que eu fiz em paralelo foi ler as políticas de privacidade. Então, por isso que eu consegui encontrar isso aqui, inclusive. A Google admitindo também, em sua política de privacidade, que funcionários da Google e terceiros confiáveis também podem acessar seu histórico de conversas. Para você que usa, no caso, smartphones Android, Google Home, produtos da Google. Está tudo lá, às claras para você ver. Lá mesmo, elas resumem, basicamente, quais dados estão sendo coletados, uma vez que você aceita usar esses aplicativos delas. E não é só a Google, né? Eu coloquei a Google só como exemplo. Apple, Microsoft, são as principais que fornecem sistemas e aplicações, as que detêm o oligopólio de sistemas e aplicações. Pois é, como eu gosto de dizer, você é o produtinho das Big Techs. Assim como eu fui um dia um produtinho das Big Techs. E não um cliente, como elas dizem, né? Não. Na verdade, você é o produto, por trás do produto. Mas pode ser que você ainda não se convenceu da importância de se proteger no meio digital. Talvez você acredite que essa troca vale a pena. E olha, eu vou ser honesto aqui. Eu gostava muito de usar o Google Chrome. Eu gostava muito de usar o Gmail. Eu gostava muito de usar o WhatsApp. Porque eram aplicações desenhadas justamente para facilitar a minha vida. Aí é que vem o grande porém. Ao buscar por mais privacidade e segurança, você terá que abrir mão dessas coisas. Porque, olha, as Big Techs te fornecem soluções tecnológicas para as suas atividades. E, em troca, você entrega um monte de dados. Então, é uma troca de verdade, né? Você está tendo ali aplicativos tão legais, aplicativos fluidos, fáceis de usar com uma interface bonita. Por que não, né? Qual o problema teria nisso, né? Você entregar seus dados de volta. E aí eu te falo. O problema é que essa troca não é nada favorável para você. Primeiro, como você viu anteriormente, com exemplos reais de indivíduos que teve lá seus dados coletados. E teve seus dados roubados. Foram vítimas de cyber-ataques. Foram vítimas de hackers. Ou seja, primeira coisa. A análise que você deve fazer, se essa barganha está fazendo sentido para você, é se você está seguro. Porque se você não está seguro, meu amigo, acabou para você. Eu acho que não vale a pena você usar um aplicativo muito fácil para realizar suas atividades. E amanhã você ser invadido. Amanhã você ser hackeado e ter seus dados roubados. Essa não é uma troca favorável para você. E segundo, elas não são capazes de proteger seus dados. Os dados que elas coletam de você, elas não são capazes de proteger esses dados. Vídeo lá, Facebook. 500 milhões de usuários afetados com vazamento de dados, como você viu lá. Então, vide os exemplos anteriores. Vide compartilhamento de dados com governos autoritários, como eu dei o exemplo lá. Microsoft, Google, Amazon. Para quem utiliza dispositivos como a Alexa, no caso, né? Que eu estou nem entrando aqui. Vários dispositivos de Big Techs que você pode utilizar aí no seu dia a dia. E que serão usados contra você mesmo. Seja para burlar a sua privacidade e a sua segurança. Então, será que depois daqueles exemplos que você viu, você ainda confia seus dados a essas empresas? Obrigado. Obrigado. Obrigado.